Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base de todas as conquistas e o vapor esquentou. Demorou um pouquinho, mas ele esquentou e depois que ele esquentou as turbinas começaram a puxar o vapor, começaram a trazer ele para dentro e toda vez que fica aqui acima de 3kg, essa válvula aqui abre e manda essa água aqui lá para cima para esse reservatório aqui que depois por consequência vai para a produção de oxigênio. O que está acontecendo de interessante aqui? Essa fumarola tem 72 ciclos de funcionamento ainda, ela produz 2,268g de vapor por segundo, é uma fumarola fraca. Uma turbina conseguiria dar conta disso, com esse espaço, esse tamanho de espaço aqui, uma turbina conseguiria dar conta disso tranquilamente. E o sistema aqui já está funcionando já das portas. Como o vapor aqui passou de 227 graus, essa porta já fechou. Agora o vapor baixou a temperatura, ela abre de novo, está vendo? Vai voltar a produzir 850, esse sistema aqui é para manter a produção de energia sempre no máximo com a temperatura do vapor. Então se passar de 270 graus, essa segunda porta vai fechar. Se passar de 358 graus, a terceira porta vai fechar e só vai puxar vapor por aqui. Então o sistema ficou redondinho aqui. Só que eu quero aumentar esse sistema. Para aumentar eu preciso de muito aço. Eu preciso de muito aço. Porque eu quero fazer uma sala de vapor gigante aqui e tudo aqui dentro vai ser construído, todos os equipamentos, todo o maquinário vai ser construído de aço. Para aguentar a temperatura do vapor, que vai até 275, né? É, vai até 275 a temperatura dos equipamentos. Então eu quero fazer a minha produção de carvão. Minha usina de carvão provavelmente é aqui. Então o que eu vou começar fazendo? Eu vou começar vindo desse bioma aqui, que eu sei que é um bioma de petróleo. E eu vou... Nossa, quanta areia. E o que eu vou fazer? Vou acelerar aqui o jogo. E a gente vai chegar lá e quando tiver visão ali a gente vai ver o que vai fazer. Vamos dar uma acelerada aqui. Ok, então aqui nessa parte... Ó, tinha algumas mucuras aqui, eu já lacei elas para levar para lá. Então aqui nessa parte tem várias coisas que a gente está precisando. No caso é fóssil para fazer o... O... O aço. E diamante, né? Para fazer algumas placas de condução lá para ajudar. Porque a gente não tem muito alumínio mais, né? O alumínio praticamente está escasso. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou meter uma escada aqui. Para cima e para baixo. De rocha ígnea, beleza? E aqui a gente vai construir uma escada aqui com 4 de altura para eles escavarem para cima. Aqui e aqui. E aí eles escavam 3 para baixo a partir da escada. E aqui eles escavam 4 para cima a partir dessa altura aqui. Então aqui não precisa de escada. Aqui é só aquela escada ali que vai resolver o nosso problema. Então vamos escavar tudo isso aqui. Esse fóssil. Esse fóssil aqui eu também quero. Essa parte aqui de baixo é areia. Aqui tem um pouquinho de... Aqui. E vamos esperar eles pegarem esse material aqui. Vamos dar uma acelerada. E vamos aguardar eles pegarem esse material. Ok. Eles fizeram a limpa aqui já. A maior parte do material já está sendo levado para lá. Então o que eu vou fazer com esse diamante que entrou aí? Primeira coisa que eu vou tentar fazer aqui é estabilizar essa temperatura aqui dentro. Então vamos ver quanto deu de diamante aqui. Deu 3 toneladas só. Quase 4 toneladas. Vamos tentar dar uma estabilizada nessa temperatura aqui. Vou colocar uma placa aqui. 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 E aqui. Por enquanto só essas 4. Vou começar a usar devagarzinho. E aí conforme vai entrando depois a gente vai mudando. Disseram que a fumarola ela... Ela ia entrar em sob pressão aqui. Tá? Mas não tem como ela entrar em sob pressão. Tá? É impossível ela entrar em sob pressão aqui. Porque as turbinas, as duas juntas, elas consomem 4 kg. É... De vapor. Tá? Tá? Se fechar todas as portas, elas consomem 1.600 kg. Se as 6 portas fecharem... Mas não tem como as 6 portas fecharem porque a temperatura nunca vai chegar. Dificilmente vai passar de 358 a temperatura. Porque o excedente da água pinga aqui de volta. Então não tem como. Aqui eu usei a placa de condução para estabilizar a temperatura entre esses 3 blocos aqui. Agora fica mais fácil das portas se comunicarem, dos sensores se comunicarem. E depois eu quero passar as placas nessa reta aqui. Para estabilizar a temperatura aqui. E depois descer uma linha de placa aqui e uma linha de placa aqui. Entre os resfriadores aquáticos. Mas a princípio deu bom. O que eu resolvi fazer aqui também? Eu resolvi cancelar as criações de mucura anciã. E deixar só na mucura normal. Porque a mucura anciã ela come terra. E aí a terra depois mais para frente pode ser que a gente use para outra coisa. E a areia não. A areia tem muita areia nesse mapa. Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui então? Agora. Eu vou usar essa água muito quente. Vou usar essa água muito quente que sai daqui. Sai a 95 graus. Eu vou usar ela para começar a puxar petróleo aqui. Então qual é a primeira coisa que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um chão. Pode ser adiabático, não tem problema. Fazer um chão aqui. E colocar uma fonte de petróleo. Não, é utilitário a fonte. Ela não precisa ser de aço, tá? Porque a fonte de petróleo, a temperatura dela de sobreaquecimento é 2000 graus. Ela é muito roubada em termos de sobreaquecimento. Então vamos colocar a fonte de petróleo aqui. Certo? Eu vou deixar... Vou criar um reservatório aqui provavelmente. Ou talvez eu super pressurize esse petróleo. Ou mande ele para cá junto com esse outro. Bom, ela vai pingar esse petróleo aqui. E eu vou deixar ele escorrer. Eu vou deixar ele escorrer para cá, vai. Vou deixar ele escorrer por aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou fechar aqui. Vou fechar aqui. E este bloco aqui... Eu vou trocar por um bloco... O do picante vai ter que entrar aqui. Não tem jeito. Deixa eu colocar esse bloco aqui e tirar aqui. De qualquer maneira eu tenho que pôr um bloco aqui. Mas aqui como vai ter sempre petróleo no chão... Então vai fazer um airlock. Beleza, aqui está certo. Então aqui vai ficar assim. E a altura aqui eu vou deixar com... Dois de altura para caber uma bomba. Três de altura no caso, né? Deixa essas escadas aí por enquanto. E deixa isso aqui para eles conseguirem construir ali. Então aqui dentro vai uma bomba de aço. Preciso de um sensor de pressão. Acho que aqui eu nem preciso, mano. Acho que aqui eu nem preciso. Um sensor de pressão. E vamos colocar aqui o quê? Pelo menos um reservatório de líquido. De aço também. Pelo menos um. Tá, eu duvido muito que vai usar mais que isso. Porque a água aqui... Ela... E aí o que vai acontecer? Eu vou puxar a prioridade desse cano aqui. Vamos trabalhar com prioridades de cano aqui. Toda a água excedente. Toda a água que vier das turbinas. Daquele vapor quente para cá. Vai ser puxado primeiro. Para a fonte de petróleo. Aqui liga aqui. E aqui liga aqui. Certo? Vamos puxar o fio também. Deixa eu já ir mandando eles construírem. Certo, 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 certo. Tudo certo aqui. Cava essa parte aqui. Porque senão não consegue construir o cano ali dentro. Aí. Vamos puxar uma energia para cá. Enquanto isso vai fabricando aço, né? Ué, por que aqui não está ligado? Mano, isso aqui está desligado. Estou perdendo... Olha só. Estava perdendo... Nossa, que vacilo. Ok, vamos lá. Isso aqui, esse cabo aqui, está ligando somente o quê? Só essa bomba aqui. Então vamos puxar ele para lá. Pode ser de chumbo. E pode ser por aqui. Aqui. Opa, por aqui não. Pode ser por aqui. Passa aqui por dentro. Desce por aqui. E entra aqui. E entra aqui. Vamos já fazer também a tubulação aqui para o lado de fora. Vou precisar de automação aqui. Não, aqui eu não preciso. Ela não entra em sob a pressão, essa fonte de petróleo. Ela solta indiscriminadamente o... O gás ali. Ela não tem limite. Aqui. E aqui. Ok, agora vamos deixar os duplicados trabalhar. Ótimo. Já está funcionando aqui a nossa fonte de petróleo. Já está bombeando ali o petróleo. Ela gasta um quilo de água. Ela gasta um quilo. A água está perfeita para fazer isso. Está a 90 graus a água. Ela gasta um quilo de água. E libera 3 quilos e 333 gramas de petróleo bruto, né? Então é muito bom aí essa conversão. Deixa eu aumentar aqui para 100% para aliviar a pressão. E aqui já está tudo certo. Está tudo ligado. Aqui é só fechar. Então aqui a gente já garante o nosso gás natural para a cozinha. Beleza? Primeira parte aqui. Está pronto. Deixa eu ver o que eu preciso dar uma focada aqui agora. Vamos ver se entra mais um duplicante. Vamos ver. Pecuária. Eu já tenho 4 na pecuária, né? Mais um não vai fazer... Não tem problema nenhum ter mais um na pecuária. Eu não ligo, não. A gente vai ter bastante pecuária aqui. Então eu vou... Deixa eu ver quem vai entrar aqui. Marcos Henrique Pessoa Oliveira. Ô, louco. Caramba. Nome gigante. Marcos HP. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado por se inscrever no canal. Deixa eu ver aqui. Habilidades. Vamos dar um chapéuzinho para você aqui de agricultura. Você já pode ajudar na pecuária. Quem que é? É a Mayara. Mayara. O Gleison também. Já sobrou até um pontinho para ir para o Suprir aqui. Para ele poder vestir o traje. Já pode escavar material mais duro aqui. Pode também carregar mais peso. Vamos dar um chapéuzinho legal para você. O Vinícius, ó. Está vacilando aqui. O que ele tem de bom mesmo? Ele tem pecuária também. Sete. Caramba. Quanta gente na pecuária. Traje. Vamos ver se dá para ele ajudar aqui na pecuária. Também dá. Pronto. O Elon Amon. Por enquanto só isso aqui. O Codex também está vestindo traje. O Otávio também é nosso pecuarista. Vestir traje já já. A Jana já pode vestir o traje. Está certo. O Pablo vai ajudar na operação. E também pode vestir traje. O Dogma também é pecuarista. Beleza. Ele já carrega. Então vamos aumentar o manuseio dele. O Saniel já é nosso engenheiro. Vou aumentar a construção dele. O Israel também pode ajudar na operação. O Erielson também pode ajudar na operação. O Makoto também. O Psicose já está no esquema. Beleza. E os outros pontos depois a gente vê o que faz. Você também pode ajudar aqui. Ok. Ótimo. Bom, então vamos lá. As profissões já foram dadas. Eu fiz uma pequena alteração aqui embaixo. Que eu quero mudar a altura disso aqui. Eu quero que venha para cá. Essa parte que eu não quero mais. Essa parte que eu não quero mais. Quero que abra aqui. Quero que dê essa altura aqui. Se eles puderem construir aqui primeiro para o petróleo não ir embora. É até melhor. E eu estava vendo ali. Me parece que saiu um ovo de mucura de pedra aqui. Cadê? Aqui ó. Ovo de mucura de pedra. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar outro viveiro para fazer as mucuras suaves. Sabe que tem uma conquista que é de fazer metal refinado com mucura suave, né? Então vamos copiar esse viveiro aqui. Inteiro mesmo. Do jeito que ele está. E vamos passar ele para cá. Sobe essa escada aqui. Aqui eu tenho que trocar para um poste de bombeiro. Beleza. Hum, fiz besteira. Cancela. Copia aqui. Aí, agora sim. Aí, ok. Aqui eu vou criar as mucuras de pedra. Deixa eu até acelerar isso aqui. E talvez ligar esse aqui para o ovo de mucura de pedra aqui. Cancela. Mucura de pedra. Cadê? Tenho mais de um. Tenho dois. Incubar. Contínuo. E aqui também. Cancela. Incubar. E vamos ligar esses dois aqui. E aí, vou acelerar a construção desses dois aqui. Isso aqui, né? Na verdade, né? Vamos acelerar essa construção inteira. Preciso começar já a me preparar para as mucuras suaves. Olha o códex. Olha o códex. Eeeh, códex. O códex entrou nessa base na live, né? Durante a live. Nossa, quanto oxigênio poluído aqui. Aqui os duplicantes estão vindo sem traje ainda. Fala nisso, como é que está a minha produção de traje agora? Entregar. 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 Entregar já o que tiver. Chegou mais um duplicante. Estamos com 17. Como é que está aqui a rotina? E tem gente a mais aqui, mano. Vou criar uma nova rotina. Trabalho. Essa próxima rotina aqui, ela pode intercalar. O intervalo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E 2 horários de sono. Vou começar a descer esse... Opa! Vou descer esse polvo pra lá. Rotina 4. Rotina 4. Rotina 4. 2, 4, 6, 8. 4, 4. 2, 4, 6. Faltam mais 2. Pronto. Beleza. Vamos ver quem vai entrar. Set de criatividade. Atlético. Cozinhar. Não cozinha. Vamos pegar o traje. A gente precisa fazer a conquista dos trajes também, né? Precisa colocar roupa nos duplicantes. Agora que eu lembrei. Terno atraente. Quem vai vestir? O Dogma aqui, ó. Primeiro da lista. Fez uma bagunça. Tá preso, né? Eita, rapaz, ó. Os caras tudo sem oxigênio. Tá bom. Deu pra manter o petróleo ali dentro. Tá caindo o petróleo das duas fissuras de petróleo e da fonte. Se eu descesse isso aqui mais um pouco, eu conseguiria ainda tirar desse outro reservatório aqui, mano. Eu acho que eu vou fazer isso, viu? Eu acho que eu ainda vou descer ainda mais isso aqui pra eu fazer um reservatório gigante de petróleo aqui embaixo, aqui. Me parece uma boa ideia. Mais uma mucura aqui pra pegar. Laçar. É interessante também fazer o... Ah, aqui, ó. Como é que essa mucura veio parar aqui, mano? O que seria interessante eu fazer aqui? Pra cá vem mucura, mucurinha de pedra, né? Ainda não tem. Já, já vai sair. E aqui é rocha sedimentar. Opa. Mucura de pedra. Não, rocha sedimentar vai manter ela na mucura de pedra, né? Aqui eu já tenho que dar minério, né? Pra mucura de pedra. No caso, amálguma de ouro, cobre. Minério de cobre. É o que eu mais tenho. Certo? Aqui eu tenho que configurar pra ovo tudo aqui, né? Configurar. Eles ainda nem terminaram de construir aqui, hein? Nossa, quanta mucura. É, eu preciso começar a matar essas mucuras anciãs. Pra fazer a troca, né? Eu só posso colocar aqui quando eu tiver a criatura. Tá pitando aí. Ó, aqui, ó. Tá mantendo tranquilo aqui, ó. O esqueminha. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Ó, tá cada vez subindo mais água. Então vai chegar o momento que vai encher esse reservatório de água muito quente. Ó, lá dentro lá eu já tenho 5kg de gás natural disponível. E um pouquinho de oxigênio, que é o que já tava lá, né? O nosso fogão. Eu não coloquei nenhum lugar específico pra... Pro fogão. Mas eu acho que eu vou pôr ele aqui, ó. No lugar dessa churrasqueira. Eu não preciso mais de duas churrasqueiras. Desconstruir essa aqui. E aqui a gente põe o nosso fogão. Deixa eu até já trazer a tubulação pra cá. Mais fácil eu puxar daqui primeiro, né? Que aí eu tenho uma visão melhor. Vem por aqui. Passa por aqui. E liga aqui. Conecta aqui, conecta aqui. Deixa eu já fazer o fogãozinho. Agora a gente tem gás natural pro nosso fogão. E caramba, é a comida. Estação gourmet. Pronto. Aqui não tem pressa. Só falta dois trajes só pra completar esse lado aqui das estações. Seria legal fazer o quê? Mudar aqui pra sempre somente com vagas. E aqui também somente com vagas. Pra eles não jogarem os trajes no chão. E aqui eu já posso liberar também. Com a porta aqui. O ideal era um airlock, né? Tem uma mocura ali. Tem uma mocura ali. Eles nem terminaram de fazer esse airlock aqui ainda, ó. Como é que tá a parte de baixo aqui? É, acho que eu provavelmente vou descer isso aqui até aqui, ó. Quero pegar mais essa fonte aqui, ó. Então, o que a gente faz? Copia. Tudo isso aqui. E cola... Aqui. Aqui dá até pra dar um espacinho a mais. Um, dois, três, quatro. Tem que abrir este bloco. E este bloco pra eles construirem a parte de cima. Então, aqui... Continua descendo. E aqui continua descendo. Aí, pra eles começarem já a ir ali e resolver já o problema. Fiação pra lá. Pode ser essa aqui mesmo. Pronto. Perfeito. Agora tem trabalho pros duplicantes. Como se não tivesse antes, né? Nasceu? Já nasceu. Então, aqui é a mucura de pedra. Criatura... Mucura de pedra. Prioridade nove. Mas vai sair rapidinho aqui um ovo de... De mucura suave. Pegou a mucura, ó. Levou embora. Ficou muito bom isso aqui, mano. Se eu aumentar essa escala aqui... É o que mais... O que tornou isso aqui muito bom, na verdade, foi a fumarola de vapor, né, mano? Ela tá mantendo o vapor quente. Produzindo energia. Como é que tá aqui? Tá atualizado? Não, um tá atualizado, o outro não. Ficou legal. Ficou bacana. Isso aqui, então, eu vou tirar, né? Não vai ter essa parte. Ah, então não faz sentido eu fazer isso aqui, pô. Isso aqui eu tenho que deixar aqui mesmo. Tá certo? É porque essa parte aqui não vai ter mais, ó. Aí, beleza. Tem bastante cobre ainda pra pegar nessa área aqui. Bom, eu acho que é isso por esse episódio. E aí, pro próximo episódio, a gente constrói... Inicia aqui, né? A gente dá início aqui, ó. A sala de vapor que eu tô pretendendo fazer aqui. Beleza? Então, a gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho